O que é que eu tenho aqui? A gente pode nos ajeitar, tem o diabo, tem essa doze de mão aqui, tem a, eu vou pegar o diabo, nossa, eu consegui construir, eu posso fazer a bomba de face, eu vou fazer, tá, tô com alguma arma aqui, tô com esses pedaços de madeira, isso é muito ruim, tá, eu vou fazer uma bomba dessas, beleza, acho que vale a pena fazer a faca também, faz aí, Kit, eu tenho três, tá, e dá pra eu evoluir coisa aqui, eu tenho 30, eu posso aumentar a velocidade de montagem, não, 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 obrigado, tem coisas muito mais importantes pra evoluir, Agora é o momento tenso, quem viu os episódios, é, quem fala que você é o David Jones, a gente tem que ir lá, vamos ter que sair daqui pra gente começar a enfrentar os bichos que vão, os caras que tão por aí, né, Eu já vou pegar aqui, moro que o Flash morou, porque se eu for no Stealth sempre é bom Vamos lá, a gente tem que sair daqui, né, Vamos lá, nada ainda, acho que são tipo uns caçadores, né, que apareceram ali, a minha audição tão level máximo, meu irmão, ó, 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 Isso, me dá o machado Ai Sai Ai Que bom que a Helic me ajudou Cara, que porrada Agora eu peguei esse machado aqui Agora eu gostei desse machado Vou turbinar ele Vou encantar ele, né Ah, não tem suficiente, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tranquilo Você viu que os caras vieram correndo que nem os loucos, né Que não deu nem pra tentar ser stealth, né Os caras lá, os caras lá, ai Vamos lá Levanta de graça Já foi um Calma, L Caraca, tá maluca Onde é que estão os inimigos todos? Nossa, tem uns vindo por aqui Pô, a parada não explodiu Nossa Calma Nossa Abaixa Caraca, eu vou morrer Calma aí, calma aí, calma aí Recupera a vida, recupera a vida, Diogo Recupera a vida, Diogo Caraca, ainda bem que recuperou tudo aqui Nossa, cara, me cercaram legal, mano Eu mandei a... A bomba, mas ela não funcionou O cara tá no escuro, não tô enxergando nada Toma É o Diablo fazendo sempre o seu trabalho Não vai dar pra ser o Stefan aqui Eu já notei, né Os caras morreram Vamos investigar aqui pra ver se eles droparam alguma coisa O cara explodiu ali, você viu Vou ter que usar outro kit Caraca Não tá dando pra ser Stealth Bom Eu vou trocar o Arc Flash que não vai servir pra nada Tem pouca munição aqui, a 12, mas tem Vamos lá, devagar Ó, tem um aqui, tem um aqui Ah, esse aqui tá Esse aqui acho que vai dar pra pegar no Stealth, hein Ó, ó Vai ser o Stealth não Vai ser na machada, no pescoço, meu irmão Caramba, tô vindo pra cá, tô vindo pra cá Corre, Elio, corre, 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 corre pra cá Corre pra cá Ó, disciplina, disciplina Caraca, o braço do cara voou Ah, não, na hora que eu disparei Ah, não, na hora que eu disparei Mais um Cadê o outro? Tá vindo por aqui Que isso? Ah, ele saiu ali, pô Nossa, eu errei Morreu Acabou a munição do Diablo Que não é bom Não é bom isso Eu vou trocar porque o meu Cai, os caras estão tudo de machado, mano Vamos lá Nenhum desses caras tem munição, maluco? Nada Deixa eu trocar o Diablo que acabou a munição dela Eu vou pegar Essa pistola aqui que é bem mais forte Vem, Elio Ninguém Vou ter que descer Ai, cacete Toma Toma Isso Boa Boa, Joe Abaixa e vamos escutar Onde esses caras estão? Bom Sei lá Parece tão longe Então eu vou avançar Eu tô aqui me tremendo, cara Opa, é o Diablo Munição do Diablo sempre eficiente Não, não vou usar o cano não Porque o machado ainda tem mais 3 kills Então vou trocar aqui Tirar isso aqui Botar o Diablo Que o Diablo é a máquina É um hit KO, né? Então já viu Ai, cacete Toma Babaca Não se mete comigo não, rapaz Eu vou matar todos vocês Estilo Apocalipse, né? Eu vou matar todos vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Joe Vamos lá, Joe Eita Vamos, Joe Vamos, Joe Cadê a Helipo Pra dar ajuda Eu tô aqui Tô aqui que nem um louco no quadrado Vai, Joe Tira Tira Boa, Joe Boa Ai, meu Deus Ai, cacete O que você quer que eu faça? Anda Que? Anda Preciso que você puxe Tá Tá bom Tá pronto? Um, dois, três Vai até a porra do cavalo Galera Tô no comando do Joe de novo Galera, o Joe vai morrer, cara Eu não tô acreditando nisso, cara Cara, ele tomou um vergalhão Atravessando ali no estômago Sei lá, próximo Fígado, sei lá Não tem antibiótico, meu irmão Ele vai morrer Você pode cuidar da janela? Ele tá sangrando muito, cara Meu Deus Isso aqui vai acontecer, cara Nossa Nossa Vamos Mencha-se Vamos lá, Joe Levanta Vamos lá, cara Vamos, Ellie Ai, cacete Tá Você fica aqui Você cai, esse imbecil Ellie Aqueles que você matou Eram meus amigos Escrachados Temos que tirar você daqui Tô bem Você não tá bem, Joe Agora vamos Rápido Não tem ninguém aqui Rápido Você tá indo bem Continue assim Nossa, vem Vem, se apoia em mim Não Bom, você consegue andar? Sim Então ande, droga Vamos Vamos Lá está a saída Só mais um pouquinho Vamos Ei Ei Joel Atrás de você O quê? Ellie A garota é de barba Cuidado Merda 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 Merdinha Joel Vamos Levante-a Nebrasse Eu juro que quando tirar você dessa Você vai cantar pra mim Espera aqui Eu vou abrir a porta Vamos Vamos Mas que droga Vamos Vai Pegar o cavalo Tá Consegue subir? Vai Acho que estamos seguros Joel? Joel Merda Joel Aqui Acorda 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 Precisa me dizer o que fazer Vamos Precisa acordar Joel Galera O que aconteceu, cara? O Joel tá vivo O Joel morreu Ele perdeu Ele perdeu muito sangue Ele vai estar com uma infecção Não tem antibiótico E a Ellie Está caçando Isso não vai durar muito Isso não vai durar muito Você só vai assustar ele Onde você foi? Eu tô controlando a Ellie Calma aí, cara Calma aí Deixa eu pensar aqui Eu tô controlando a Ellie Por que que eu tô controlando a Ellie Não tô controlando o Joe Joe Será que o Joe morreu, cara? Será que o The Last of Us É porque o The Last mesmo é ela? A gente avançou mais uma estação A gente tá no inverno O que será que aconteceu? Deixa eu ver aqui Os equipamentos Ela sabe fazer tudo E as armas O que eu tenho de arma aqui? Não, eu não posso mexer Eu só posso mexer no arco Tá? Vamos lá Cara, esse jogo é sobre o Joe Cara, ele não pode ser morrido Esse jogo é do Joe Sobre o Joe Cadê o Veadinho? Tá lá longe Ó Cadê ele? Ah, tá parado lá no alto Pô, esse Veadinho tá me escutando De tão longe assim, cara Caraca Vou subir por aqui então Tá ligado? Deixa eu usar o de sol Nossa, não escuta nada Pode ir lá Vamos bem devagar Porque pelo visto Ele tem audição neurótica Eu quero matar esse bicho É pra caçar, né Pelo visto Ó, vamos lá Fique aí Te peguei Acertei Ué, o bicho morreu não? Ó, o bicho sangrou Nossa, olha o rastro Caraca O bicho tá sangrando Que nem o Joe Ali agora há pouco Olha ele Rápido Pô, o bicho O bicho sangrando Tá fugindo assim de mim? Cadê o sangue dele? Tá aqui Caramba, meu irmão Caramba, meu irmão Ou ele tá menstruado Ou eu não sei Porque não é possível Como é que o bicho aguenta Tá sangrando Tão desse jeito Merda, ele ouviu isso Ele ouviu isso onde? Cadê esse O bicho? A audição da Ellie Tá meio zoada Ela não é o Joe, né Merda É uma gracinha, né A Ellie Ó, o vovô aqui por cima Pra dar outra flechada no bicho Olha ele lá, ó Ah, é você O arqueiro verde Se acertar essa Errei Pô As flechas são infinitas Pelo visto, né Ah, então não tem problema, né Ficar Perder a flecha aqui Cadê você, ô Desgraça Cadê o sangue? O bicho parou de sangrar Como é que ele fez isso? Como é? Pra onde o bicho foi, cara? O bicho tava respingando sangue Passando contra nada Por isso que eu tava achando ele Ah, pô Ele veio pra cá Pô, essa audição não tá com nada, hein Ellie Combinar, hein Que você já fez melhor, hein O bicho vai ficar rodando aqui O bicho vai ficar rodando aqui em círculo a vida inteira Até eu cansar Mas eu não vou cansar, né Porque eu quero saber qual é a do Joel Se o Joel tá vivo Se o Joel não tá Se eu vou ficar controlando a Ellie até o final Que isso aconteceu Eu vou ficar puto Como é que eu não vou tratar Controlar a menina de 14 anos Eu não, cara Vou controlar o Kratos aí, sinistro Kratos dos tempos modernos Aí está você Que isso, cara Eu tô muito longe O bichinho me viu Como é que pode? Pode isso? Dá pra subir aqui? Não Mandar o Nathan Drake Lá onde? Onde é ele? Que eu não tô vendo Bicho nenhum Tá Bom, você já falou Que o bicho tá parado Eu vou dar aqui a volta Porque o bicho tá de olho em mim Eu larguei a flecha nele Ele tá bolado Cara, onde está esse bicho, cara? Ah, tô vendo Ok Vamos lá, Helio Vamos fazer direito Dessa vez Vai atrás das árvores Que ele não vai perceber Das árvores Por trás Porque ele tá olhando pra Ah, não, não, não Parei, parei Ah, que bom É que ele olhou É que o bicho tá de bobeira não Nem um pouco Vamos lá Acho que agora eu tô me aproximando legal Caraca, ele tem que aprender a atirar com o Joe Se ele estiver vivo ainda Se ele estiver vivo ainda Ah, cara É que é um viado mesmo Não pense que eu tô falando Com outro sentido não Ó, eu vou subir nesses troços aqui Acho que é mais difícil dele me perceber Cara, cadê ele? Ele sangrou por aqui, né? Subiu, cadê esse bicho? Que lugar diferenciado, hein? Como você ainda tá vivo? Ah Também não sei Que eu tô fazendo Mesmo pergunto que eu tô fazendo Hum Achamos um lugar aqui, hein Cuidado, né? Sabe que tem runners, clickers e caçadores Por tudo quanto é lado Vamos lá, cadê? Vou aqui por cima Cai esse bicho, moleque Na hora dá pra abastecer Eu ia morrer inteiro Com a quantidade de sangue Que já saiu desse bicho O que é esse lugar? Tipo um celeiro antigo Abandonado Ih, tem várias casas aqui Vilareiro abandonado Ou não, né? Ah, ótimo Tá tudo bem Esse lugar não é tão assustador Reza aí pra não ter Deixa eu usar o de som, né? Sabe lá, né? Opa, tem um loot aqui Já gostei Já gostei Pega aí, ele Pega aí Tem mais aqui? Não Você quer saber Opa, uma brigaveta Você quer saber onde é que tá o Joe? Oh, mais um gibi Legal Incerteza Vamos devagar aqui Porque eu tenho que matar o servo lá O viadinho Ah, morreu Quem tá aí? Apareça Oi Só queremos conversar Se fizer algum movimento Eu atiro na sua testa O garotão ali também O que querem? Meu nome é David E esse é meu amigo James Estamos com um grupo maior Mulheres, crianças Temos muita fome Eu também Mulheres e crianças Todos famintos Bom Talvez a gente possa Trocar algo por essa carne aí O que precisam? Armas Munição Roupas Remédio Vocês têm antibióticos? Temos No acampamento Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém O garotão aí pode buscar Ele volta com o que eu preciso E o viado de vocês Se alguém mais aparecer Você atira na minha testa Isso mesmo Dois vidros de penicilina E uma seringa Seja rápido Vamos Passe o rifle Claro Pra trás Acho que ele pode demorar E Nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco Pronto Você não deveria andar sozinha por aí Não gosto de companhia Entendi E Qual o seu nome? Por quê? Olha Eu sei que não é fácil Confiar em dois estranhos Está claro Que você se importa Com quem está machucado Tenho certeza Que vai ficar tudo bem Eu sei Você tinha outra arma? Desculpe Ok eu Gostaria do meu rifle agora Não Você tem a sua pistola Espero que saiba usar essa coisa Já andei praticando Não importa como Não vamos deixá-los entrar Calma aí Calma aí Olha só Vou dar uma parada aqui Rapidinho só pra gente Comentar algumas coisas né Joe Vivo Tá Porque se ela está procurando antibiótico Só pode ser pro Joe Como eu falei Não tinha antibiótico Então ele ia morrer Por causa da infecção Assim Se ele No caso Pelo visto ele sobreviveu Ao songramento Conseguiram estancar o songramento Isso é uma coisa possível Ele perdeu muito sangue Mas isso a gente consegue recuperar Agora a infecção não passa Não adianta Uma ferida daquela Que causa a infecção Ainda mais que foi Um vergalhão Que está abandonado há 20 anos Vai ter bactéria lá Até uns infernos Então você viu Vitor Porra Cara que bom Que o Joe está vivo Você viu que a L Está badass Ao infinito Né Botou Botou Nos trilhos O garotão lá Esse coroa Que está se fazendo de bom moço Que não me engana Que tem cara de ser um filho da puta Mas no caso Aqui a gente vai estar sendo atacado Pelos infectados E obviamente Ele vai querer a nossa ajuda Então Vambora Vamos ver como é que a L É aqui no combate O que eu acho que No corpo a corpo Deve ser lamentável Óbvio É uma garota de 14 anos Mas na bala Mas na bala Vamos embora Vamos lá Show Eu quero ver O que tem aqui Para a gente Né Ó O magic kit inteiro Nada para cá Cadê? Ah Está ali Eu estou matando O cara da bala Mata um Eita Esse aqui errei Morreu Matei mais um Nossa Boa L Caraca Largou a faca Você não estava brincando Você é melhor com isso do que eu Ah Você está de bobeira Ajudar ele com isso Como que eu ajudei ele com esse ataque No real isso Caraca Que tenso Ai Ai meu Deus Ai Caraca Que susto Cara Esse clicker aqui Vai me matar Caraca 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 Nossa Headshot Caraca Caraca Não tem bala Será que o clicker Dropou isso Caraca Caraca Vamos lá Matou o clicker Morreu Matou o clicker Isso Ai droga Boa Caraca Ele está muito sinistra Ai Estou meio empurrada Mas matei Nossa Recupera a vida Ele Recupera a vida Não é possível Não acabou ainda Também acho Que é uma boa ideia Corre 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 Ai Cacete Corre Ele Boa Boa Bom Esse cara Está de bobeira Também não Sobrevivente O cara já é O coroa E tudo Munição de bala Tá Você sabe onde está indo Nunca entrei Nesse lugar Ótimo Vamos lá Pegar reg Isso Álcool Mais reg Ok Dá 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 pra fazer Não dá pra fazer kit ainda não Tá Tá limpo Calma aí Segura onde aí Vovô Que eu tenho que achar aqui uns Nada Tá Investigada Os recursos estão escassos Ah Ah Lembrar Eu acabei de lembrar Que eu tenho arco e flecha aqui também Como você está Você não precisa se preocupar com ele O rifle é sinistro Mas o arco e flecha Né meu filho Mata runner também Com um tiro só Tem que lembrar disso Fique perto E tome cuidado Tô com o nome Cuidado Vovô Quando você começou isso aí Eita Eita Ferro Ei garoto Você tá bem? Cara Olha a neve Nossa Perfeito Sai daí Nossa Os clickers Tem clicker aqui? Ei 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 Eita Nois Tem um clicker aqui do meu lado Nossa Boa L Ah Não Ah Não Ai Caralho Que nervoso Vamos lá Pô Vou ter que trabalhar Na Na situação Do arco e flecha E Opa Tem rag e álcool Ok Ótimo Explosivo Beleza Esse tijolo aqui Que a gente sabe Que esses troços São bonsão também Devagar Devagar Vai L Boa Ué Eu apertei o triângulo Será que de frente Não dá pra pegar eles É isso? Pô Ah Isso foi vacilo Hein Porque eu apertei Nada a ver É Eu sei que eu vou largar Vou largar a flecha Na cara desse clicker Tu vai ver O cara tá vendo Tá vendo Caraca Eu tô mandando mal demais Com a flecha Eu lancei que minhas flechas Estão comendo Tudo todo mundo aqui Rapaz Aí errei Vou pegar de volta Aqui algumas Né Vamos ver isso aí Esse cara Sobrou uma né Matei geral de flecha Pô Mas minhas flechas Quebraram todas Que vacilo Sobraram duas flechas Só Tudo bem Matei quase todo mundo Então valeu a pena Caraca Errei Matei Ótimo Tá bom Tem mais algum? De redondezas Não Gostei Caramba Quebraram as flechas Todas Que vacilo Cara O meu rifle Então aqui Né Ah Fazer mais um kit Que dá pra fazer aqui Ok Nossa 35 minutos já Vamos finalizar Quando sair dessa Desse caos aqui Nossa Tem que descer aqui Mais Será que vai ter mais bicho aqui? Tem um aqui Peguei esse tijolo Mandei mal Mas tudo bem Vamos ver Eita O bicho tá aqui Faca na cara dele Muito bom Ele Só tinha esse O que tem pra cá? Tem que ver se tem Tem algum bicho pra cá? Não Então vamos olhar Dá mais um desse Que eu joguei o meu fora Ó Ó Faca Tudo Beleza Faca não Não é Laminas Ah Tem lanterna Também é claro Que ela ia ter lanterna Né cara Eu tô um pouco mais aliviado Mesmo que a gente não veja O Joey nesse episódio Eu sei que ele tá vivo Por ela estar Queimando antibiótico Né cara Caramba Que bom o cara salvou Já tá Vamos A porta é por aqui Vamos Vamos mais calma Vamos mais calma Né A gente tem que pegar os itens Ó Ó Fica de bobeira aqui O que a gente perde Se a gente dá um mole Isso aqui é o que? Ah álcool Pensei que era garrafa Como é que é? Como é que eu vou pegar essa escada Ô Bonitão Ah tá Ai merda Só tem esse? Na cara In your face Porra Bruto mais Do nada É que eu já vim Cara O que que eu O que que eu tô fazendo aqui de novo Cara Eu tava aqui Porra Não dá a volta Eu vou morrer pro clicker agora Mal Vou pegar esse bicho por trás Mal Então eu pego um tijolo daqueles ali E taco nele Acho que é a boa Ah Esses bichos Esses clickers São os bichos mais nojentos Que eu já enfrentei Algum jogo E olha que eu já joguei Muito ex-identivo Eu assisto do clicker Vamos lá Agora sim Vem bonitão Ué Serve Pode vir pra cá Vem Parece aqui Galão de novela Caraca Que bicho idiota Cara Corre 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 Vai 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 Faca na cara Boa Muito bem Então o que a gente tem que fazer agora Eu pulei Eu vim Opa Bem ali onde? Ah Mas não tô nem perto Daqui dali Caraca Eu pulei errado É o que eu tô vendo É Eu voltei errado Beleza A poça de sangue Onde que é baixo O suficiente pra subir? Aqui? Aqui? Acho que é aqui É Aqui Aqui Vem cá Me dá impulso Ah tá Pensei que ela Que ia fazer Pra ele Certo Pronto A hélice Sinistra Mas aí Agora vai Só descer a escada Ai merda Tem aquele cara Aqui em cima? Não Então Dá o tijolo Que é sempre Uma boa ideia Ah tá lá Do outro lado Beleza Faz a barulheira Se aparecem os clickers Vão vir aqui Que nem o louco Pra cima de mim Ai 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 Tem lá Só esse? No princípio sim Tem que chegar Do outro lado Vamos ó Na disciplina Porque faz muito barulho Esse chão aqui Vamos lá então Devagarinho Na cara Na cara Isso Vamos lá Opa Pingente vagalume De quem que é? Travis Christoph Beleza Mais itens Não Vamos fazer Vamos fazer kit Fazer O negócio é kit Molotov Tá ligado Que Molotov Vai ser interessante Aqui Depende da situação Explosivos Ok Tá Eu vou pegar Esse outro tijolo Que tá aqui também Morou Porque se vier mais clicker O tijolo é muito bom Porque ele É uma situação complicada Não preciso ficar Indo por trás Do clicker E tal Todo lento Posso largar O tijolo Na cara Do 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 Camarada Lá aí Nós damos 42 minutos Vamos ver Se vai demorar Muito mais isso Coitado Vamos lá Ah O cara botou lá Do outro lado Aí eu desço aqui Vamos Por aqui Boa Ele Eita Passa batida Passa batida Tá bom velho Opa Mais itens Tá bom velho Tá bom velho Ela não pode fazer faca mesmo Nem turbinar nada Então eu vou Caramba Essas gritaria Tão me deixando Preocupado Cara Munição Estão me dando Muitos recursos Estou vendo Que vai vir Barato Nossa Tinha duas munições Aqui Ó Flecha Gostei O que é isso aqui Molotov Caraca Eles me deram muita coisa Agora que eu vi Que tinha Bom Então eu vou Largar esses troços Nossa Parece que alguém Já lutou com essas coisas E perdeu É Vou botar o molotov Um monte de reg Um monte de reg Não Vou fazer aqui Faz medkit também Ueli Tá bom Acho que já peguei Tudo que dá Para pegar aqui Pô O que mais Que você quer Que eu ache Não tem saída Como será Que eles usavam Esse prédio Então o que vamos fazer Não temos Nossa posição Vamos lá Temos outra opção Prepare-se Temos nossa opção Eita Vou tacar as granadas Aqui Moleque Largar as granadas Aqui Os caras vão tudo Explodir Olha lá Mais itens Depois eu pego isso aí Vamos lá Pode Isso Bota aqui Ninguém entra aqui Tem como eles entram Para outro lugar Telhado? Ai cacete Estão entrando por onde? Ai explodiu Mas o idiota ali Vai Pode Explode Ai caraca Nossa Queimei geral Queimei geral mesmo Sou cruel Vamos lá Onde que essas desgraças Estão saindo Cara Estou indo por qual janela Caraca Pânico Ai cacete Ai 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 Eu fritei junto Eu fritei junto Eu fritei junto Caraca Calma aí Recupera a vida aí Enquanto o cara luta Ah não Recupera a vida aí Recupera a vida Meu amigo Eu estou muito mais fugido que você Eu preciso recuperar minha vida Depois eu te ajudo Calma aí Segura a onda aí Segura a onda aí Segura a onda aí Não morre não cara Não morre não Não morre não Caramba Isso Dá minha flecha de volta Bom O problema é que Eu posso fazer uma molotov Eu vou fazer então Ih não Faz isso cara Faz logo E faz a granada de prego também Beleza Vamos lá Ah não Ah não Animal Animal Caraca Calma 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 Não Bala 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 Recupera 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 O cara ajudou Nossa Estou em pânico Aqui cara Muito tensa Essa cena Eita Eita Gordão Nossa É um verme O que é isso Apareceu mais Ah mentira Cara Merda Corre 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 Maluco Que cena Difícil Pô Meu troço Não acertou Ele Cara Minha 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 granada Pelo menos Agora Só ele Aê Corre Fodiu o treco Aê Ele é fraco contra o molotov Isso Nocautei o verme Meu irmão Maluco Munição de rifle Isso Carrega Caraca Cara Acho que a gente conseguiu Mesmo Nossa Foi muito Difícil Pô Calma aí Calma aí Que tinha Tinha Reg lá E esses Nossa Eu matei tanto zumbi Zumbi não né Infectados Que talvez eles tenham dropado alguma coisa Caraca Que cena Kelly é muito fraca Ela morre com muita facilidade Ó Tem um reg aqui Que sobrou Tem algum kit Nossa Não tem mais nada Sobrou nada Gastei tudo que eles me deram Inclusive as flechas Mas foi bom Mandei bem Morrendo uma vez Escute Infectado não Não infectado O que eu disse? Tá Vamos voltar Conferir aquele seu animal Você foi muito bem lá atrás Eu já disse que Formamos um ótimo time Tivemos sorte Sorte Não, não Sorte não existe Sabe, eu acho Que tudo acontece Por um motivo Claro Eu acho E posso provar Agora Esse inverno Foi especialmente cruel Algumas semanas Eu Mandei um grupo de homens Pra cidade Pra Procurar comida Poucos voltaram Poucos voltaram Eles disseram que os outros Tinham sido Assassinados Por um Cara louco E veja só Que o cara louco Estava acompanhado Por uma garotinha Tá vendo? Tudo acontece Por uma razão Não fique triste Não é sua culpa Você é uma criança James Abaixe a arma Não, David Não vou deixá-la escapar Abaixe A arma Dê o remédio a ela Os outros não vão gostar disso Bom Isso não é problema seu Sai da frente, droga Você não vai durar muito lá fora Eu posso proteger você Não, obrigada Vamos sair daqui Vamos 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 Certo Joel? Eu só consegui um pouco de comida Mas Mas Consegui isso Mexa seu braço Vamos lá Desculpa Pronto Terminou Passa para viver Passa para viver Passa para viver Passa para viver Encontre ela Oh, droga Eles me seguiram Eu vou tentar afastá-los daqui Eu volto para te buscar Eu volto para te buscar Vamos 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 Eu vou ter que parar aqui O antibiótico Hoje foi quase Hoje foi quase Mais ou menos Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Meio dia Cinco horas e oito horas da noite Hoje às oito tem mais vídeo E E Leste Eu vou fazer cinco horas todo dia Até zerar Galera Muito obrigado Não esqueça de clicar no gostei Ajuda muito Então clique no gostei Comentem E assistem os vídeos favoritos Se você gostou muito desse vídeo Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais jogo Mais um vídeo Valeu